Música Boa tarde, meu nome é Reinaldo Nascimento, sou professor de educação física e terapeuta social. Agora, tenho viajado bastante com a pedagogia de emergência. Nessas viagens, tenho trabalhado bastante com as crianças e jovens com música e brincadeiras. Então agora, vou mostrar para vocês uma brincadeira onde se pode usar as mãos como instrumentos musicais. Tum, 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 quem será? Dona Mariquinha pode entrar. Olê, olê, olê. Olê, olê, olá. Agora de lado. Tum, 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 quem será? Dona Mariquinha pode entrar. Olê, olê, olê. Olê, olê, olá. E essa brincadeira você também pode fazer com os amigos. Pode fazer em roda, pode abrir as mãos assim, pode também fazer assim. E aí a gente vai brincando aqui com os nossos amigos. Ok? Então, até a próxima. Ok. Agora vou mostrar para vocês uma outra canção. E eu vou cantar primeiro e depois nós colocamos os movimentos. Ok? E o texto é bem simples. É assim. Juli, julie baby. Juli, julie baby. Ah, agora eu quero ver todo mundo dançar. Juli baby. Não dá, porque não dá. Não dá, porque não dá. Porque a cabeça dói, a camisa aperta e o bumbum balança para a direita e para a esquerda. Para a direita e para a esquerda. E agora nós vamos fazer um pouquinho mais rápido. Mas só um pouquinho. Porque vai ser assim. Juli, julie baby. Juli, julie baby. Ah, agora eu quero ver todo mundo dançar. Juli baby. Não dá, porque não dá. Não dá, porque não dá. Porque a cabeça dói, a camisa aperta e o bumbum balança para a direita e para a esquerda. Para a direita e para a esquerda. E mais uma vez. Juli, julie baby. Juli, julie baby. Agora eu quero ver todo mundo dançar. Juli, julie baby. Não dá, porque não dá. Não dá, porque não dá. Porque a cabeça dói, a camisa aperta e o bumbum balança para a direita e para a esquerda. Para a direita e para a esquerda. E o bumbum balança para a direita. E o bumbum balança para a direita. E o bumbum balança para a direita. Coloca a cabeça, pega! Flota... Flota esquerda Flota esquerda Aplicas, duas com duas Flota esquerda Flota esquerda Flota esquerda Flota esquerda Flota esquerda Flota esquerda A CIDADE NO BRASIL